Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, iniciando o vídeo aqui no canal. Hoje a minha mãe tá com gorrinha de Papai Noel. Hoje eu não tô de vermelho, mas tô com gorrinha. Ela tá com a brusinha vermelha. A gente vai tá montando a ave de Natal dela. Vou tá mostrando pra vocês a gente montando. E espero que vocês curtem aí, dá um like pra gente, pra ajudar a gente, tá bom? Se inscreva no canal também e ative o sininho das notificações. Então bora lá com a gente que a gente vai mostrar pra vocês tudo. A gente mostrando a ave de Natal dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. comenta aí gente dá um like se vocês gostaram da nossa ave a gente já montou colocou pisca-pisca já ó é eu não ia armar minha árvore de Natal por causa da epidemia mas a gente não pode esmurecer com esse vírus não viu gente vamos se animar e confiar em Deus e se pôr 3G tá bom usar máscara usar álcool nas mãos lavar as mãos bem lavada vocês viram que linda que ficou nossa árvore então gente vamos torcer com esse vírus embora e vamos cuidar da nossa saúde e bom Natal então pessoal agora a gente já terminou de montar a árvore de Natal da minha mãe aí agora a gente vai colocar os enfeites aqui na sala dela para ficar bonitinho também tá bom aí eu vou tá filmando pra vocês também o fado vermelho com bege ela tá arrumando aos poucos ela tá ajeitando aqui aqui ficou a árvore né de Natal e aí que a gente fez a gente colocou uns Papai Noel aqui ó deixa eu mostrar para vocês e esse daqui é que ela vai comprar a pilha é aquele que mexe o o bumbum porque ele tem que dança esse Papai Noel aí ela colocou esse enfeite colocou esse daqui ó e esse esse daqui também dança só que ela vai comprar a pilha tá faltando a pilha aí liga aqui ó esse aqui fica dançando ele fica bonitinho também dançando aí eu vou mostrar para vocês esses aqui ó tem esse vasinho aqui ó e esse Papai Noel aqui também que ela colocou e esse daqui aí agora ela vai colocar o presépio ela vai colocar aqui debaixo mesmo presépio ai que lindo o Max não quer deixar olha que lindo que ficou eu não coloquei na árvore ali por causa que o Max ele ia mexer né porque é danado ele mexe então eu coloquei aqui mas ficou lindo né Papai Noel é o Papai Noel é é o Papai Noel e pega aí o Papai Noel e cadê o Papai Noel e ó ó ó ó dois esse negócio vermelho que tá nele gente fui dar um beijo nele esqueci que tava de batom agora eu vou ter que tirar olha a situação eu fui dar um beijo nele olha o que aconteceu surgiu o cachorro de batom agora tem que passar um negócio aqui para tirar tá dando para pegar o Papai Noel nessa safado bom então foi isso gente já finalizou a árvore de Natal da minha mãe já colocou alguns enfeites posso ser que depois ela muda algumas coisas que ela às vezes ela sai comprou mais alguma coisa para enfeitar espero que vocês têm gostado do vídeo a gente montando a árvore de Natal dela a gente tava meio atrapalhado aqui mas não liga não tá gente que a gente é assim é meia doida na hora de gravar ela só dá risada só sabe rir então é isso se inscreva no canal tá bom gente para me ajudar a crescer no canal dá um like tá bom quem quiser seguir eu na rede social está aí embaixo na descrição então tá um beijo um feliz Natal para quem tiver montando a sua árvore de Natal já tô dando feliz Natal mas ainda não é Natal né não para vocês mas aqui já vai ficar gravadinho para vocês e não deixa de montar a árvore de Natal de vocês gente enfeitar a sua casa para ver se dá uma alegria mais porque não tá fácil esse ano foi meio difícil para gente né com essa pandemia aí tem muita gente que vai passar o Natal sem a família vai ficar triste né porque não é fácil perder gente querida né tem muita gente que vai passar sem a mãe sem o pai sem irmão eu sei que não é fácil não mas vamos se cuidar aí para a gente não perder mais gente da nossa família né até a gente tomar essa vacina então beijo até o próximo vídeo tchau tchau